Beleza gente, bora lá mais uma questão 12 dessa mesma prova Para aumentar a segurança ao utilizar a internet não é recomendado Cuidado, cuidado quando tiver alternativa sim E cuidado quando a banca também pedir a incorreta Ou exceto, porque o nosso cérebro está acostumado a sempre analisar Procurar a que está errada E aí você pode não lendo o resto das questões se enganar Então vamos lá, não é recomendado manter o sistema operacional E o software com atualização e segurança sempre em dia Isso aqui precisa, está certo? Então não é a questão Utilizar sempre a mesma senha para todos os serviços Visando a praticidade por não ver risco negativo Isso aqui não, né? Compartilhar o endereço de e-mail ou nome Apenas com pessoas realmente conhecidas E com organizações de boa reputação Sim, é o recomendado Utilizar navegadores que ofereçam proteção contra sites suspeitos E bloqueio em visitas a sites com denúncia de fichos Também está correto Então a B é o nosso gabarito Beleza, beleza gente Vamos ver aqui mais uma na sequência logo Sobre vírus e antivírus é correto afirmar Recomenda-se instalar uma versão atualizada de um antivírus E somente depois abrir os arquivos suspeitos anexados a e-mails É, teoricamente sim, né? Vamos ver O software antivírus tem por objetivo Detectar o arquivo infectado com vírus E enviá-lo para a lixeira do computador O cavalo de troia é um tipo de antivírus Que protege o computador contra acesso não autorizado E dê os softwares antivírus Que garantem integralmente a segurança das informações do computador Olha, aqui o cabarito a gente vai ficar com a A Que é a melhor de todas, né? Beleza, gente? Beleza, gente